E aí pessoal, aqui é o MatoBair, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Civilization. Seja jogando com a fabricadora de Outbacks. Eu quero um... já tem Outback aqui. Vamos começar um Outback aqui, que é melhor esse Tile. Deixa eu ligar aqui os Yields, pra vocês verem a delícia que vai ficar esses negócios aqui, velho. Principalmente quando estiver nessa cidade, em vez das outras, né? Por exemplo, eu posso trocar... mas essa cidade não tem pessoas suficientes. Caicoura. Caicoura pode fazer... um outro construtor. Não, a zona industrial... Vou fazer uma zona aqui, não sei qual. Poderia fazer um porto também. Campos aqui seria... opa, campos aqui dá mais quatro. Centro comercial dá mais seis de cá. Tá. Vou fazer o centro comercial aqui e um campos de cá, porque o... É... o campos dá mais quatro em qualquer lugar e o centro comercial ali dá melhor. Então, tá melhor, né? Então, tá assusta. Bora comprar isso aqui, 125 de ouro, é bastante coisa. Vamos arrancar essa floresta. E você vai pro mundo... Externo aqui. Mais ou menos pra cá. Você já deve encontrar as Américas. É... ok, eu poderia destruir esse quadril M. Ou eu posso simplesmente... Dá a volta do esquema da Gascar, né? Querendo espirrar. Opa, Tsing. Ó, que legal. Legal. Um bom lugar pra fazer uma cidade, hein? Um ótimo lugar, na verdade. Porque aqui o apelo vai ser alto. Principalmente se tiver algum tile na... Tá, tá perigoso, né? Ah, principalmente se tiver algum tile na... Ah, já tem um navio ali, uma galé. Tem um batedor de lá. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui são aquelas ilhas do Pacífico, sem noção. Pearl Harbor vai tá... Havaí, no caso, vai tá mais ou menos por aqui, né? Ou talvez seja essa. Deixa eu ver se o Japão tá ali. É, eu acho que tá um pouco mais pra cá. Mas difícil falar sem... Sem a escala, sem ver o mundo inteiro, né? Ok, então esse colono eu vou mandar aqui pra cima. Eu poderia comprar um colono aqui em Raven's Top. E mandar ele pra cá. Inclusive, seria interessante mandar junto com... Alguém... Junto com o militar, né? Eita, será que essa... Ah, esse quadradão pode me atacar, né? Tipo, ele não pode entrar em água oceânica, mas ele pode... Uau, que estupro, velho. Ainda bem que você ganhou promoção, porque... Eu vou pegar mais um de movimento, que seu objetivo vai ser se mover. E não brigar. Apesar de que dali vai ser bem difícil de sair, hein? Eu vou ser atacado por três navios ao mesmo tempo. Apesar de que eu posso fugir e ser atacado só por um... Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Brisbane, vamos fazer um outro colono? Vamos fazer um outro colono. Sair distribuindo colono aí pelo mundo. Você vem pra cá, fazer mais um outback. Você vem aqui e faz mais um também. Posso comprar isso. E fazer mais um, vai melhorar os outros. Alimento e produção adicionais para estação de outback e passos conforme você avança pelos árvores de tecnologia e cívica. Entendi. Então, o bônus de adjacência, por enquanto, não existe. Saquei. Posso fazer uma mina de cá. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou guardar para outras coisas. Vem lá fazer esse peixinho ali para nós. Você vai... Cara, eu tenho três navios aqui. Você está indo para aquele canto. Você vai explorar essa parte. E você... Vem aqui para Madagascar. Então, quadrireme... Ai, ai, ai. Isso aqui é um... Oceano. Estou lascado. Esses quadriremes, eles podem entrar em oceanos. Estou muito lascado. Vamos lá. Mais um outback. Tem esse petróleo aqui também, que eu vou ter que melhorar aí de alguma forma. Sem fazer o distrito de... Complexo de Atendimento. Nenhuma das minhas cidades parece que está... Infeliz, né? Tem uma que está contente. Que é... Bamaga. Que é essa aqui. Por que você está contente? Provavelmente porque eu não tenho quantidade de recursos de luz suficiente, né? Porque ela tem nove. As outras tem nove também. É. Isso aqui foi uma coisa feia. Vamos lá, caravela. Você tem... É... 13 de XP. 26 de vida. Bom, vou ficar de cá. E vou... Pular o turno. Talvez você consiga sobreviver. Talvez. Tá. Aqui vamos trabalhar esse outback. Vem cá fazer... Não dá pra melhorar o petróleo por enquanto. Dá pra fazer... É já mandar algumas... Alguns de vocês... Em direção a esse novo... Os novos continentes aqui. Tem gema? Gema eu já tenho. Ah, eu ia mandar alguém aqui, né? Pra Índia. Ah, tem nitro de cá também. Cara, eu tô achando que eu vou mandar pra lá, ó. Esse colôno. Não tem nenhum lugar assim. Nossa, que cidade foda. Vamos fazer aqui. Tem aqui, tem aqui, tem de cá. Acho que daqui é um bom lugar. Vem pra cá. É... É, você simplesmente dorme. Tá, todo mundo vai dormir basicamente. Bom dia, já senti esse local sagrado. Tô nem aí pra isso. Pegar direito divino. Eu ainda não descobri muitas cidades-estado. Produção de colôndios eu vou manter. Porque eu tô fazendo dois. Então, aqui eu poderia fazer um templo. Pra melhorar um pouco minha fé. Poderia fazer um anfiteatro. Eu acho que talvez seja mais útil. É impossível eu competir ali. Universidades concedem mais 400. Eu quero esse cara. 14.59. Eu vou tentar esse Albert Einstein aqui. Universidades concedem mais 400. Isso é muito bom. Eu vou fazer aqui uma concessão de pesquisa de campos. Opa, mais uma caravela. Legal. E seria bom fazer outra caravela também. Mas vamos esperar um pouquinho mais. Eu não tenho muitos distritos de zona industrial. Esse é um probleminha. Descobrimos Yosemite. Uau! É muito perto, velho. Eles realmente diminuíram a distância aqui, hein. Interessante. Então, eu já sei aonde eu vou fazer aquela cidade. Essa cidade aqui, ó. Na verdade, esse colono eu posso mandar pra cá. Olha, eu tô esperando aqui o turno passar, né. Aquele colono eu posso mandar pra cá. E o outro que vai ser feito eu posso mandar pra lá. Lá em Yosemite é um bom lugar pra fazer cidade. Principalmente as minhas cidades, né. Eu acho que tem um rio lá do lado. E... E o apelo vai ser alto. Vamos lá, caravela. Sobreviva esse quadrilhame. Tomara que só esse que possa me te atacar. Aí você foge. Não. Todos eles podem atacar. Fomos emboscados por piratas. Ai, ai. Você. Vai pra... Eu tenho a impressão de que já tem unidade do Japão ali, né. Só uma impressãozinha básica. É sério que eu não posso descer. É sério. Ó, aqui tem um rio. Mais um de ouro e um de ciência pra painéis adjacentes. E o apelo que é de tirar o fôlego. É... Ó, tem tintas aqui também. Tintas vale a pena, que é um recurso luxo único. Cidade vai ser... Não vai ser muito boa não, mas... Vai lá. Ok, então você muda a sua trajetória. Vem pra cá. Você vai dormir. Ok, vamos fazer banco. Banco seria uma boa, né. Ah é, tem um Palácio Potala. Mas certeza que alguém já tá fazendo. Zona Industrial. Vai, eu acho que eu preciso de mais zonas industriais. É... Você vai de... Estaleiro é uma boa, né. Complexo de atendimento também. Tá, vai de estaleiro. Tecnologia... Cara, eu tô com tecnologia muito alta, velho. Porque mesmo com o mod... Eu tô tendo as tecnologias em 7, 4, 3, 6 turnos. Rapidinho, velho. Acho que a próxima vez eu tenho que usar o mod... Vezes... Vezes 3, vezes 4. Não sei se tem um vezes 3. Acho que tem vezes 3. Porque tem um vezes 1.5 e vezes 2. Aí você usa os dois mods. E ganha vezes 3, no caso. Posso fazer fragata. Posso fazer cavaleiro nobre. Pra fazer mosqueteiro. Mate uma unidade com mosquete. Não vai acontecer. Tá. Vamos deixar esse aí. Depois eu pego o outro. Que... Que eu vou ter o... A Eureka. Nós já estamos em quarto em ciência. Quase passando a... A China. E tem dois que estão bem na nossa frente. Agora em cultura... Cara, olha a cultura do Japão, mano. Olha isso. Eles estão na era industrial. Em cultura. E eu aqui na era medieval. Poderia... Não, eu estou definitivamente na era medieval. A única coisa que eu poderia pegar era o humanismo. É, tá difícil, hein? Locomover por aí. Eu vou... Descer na esperança de... Ah, droga. Opa! Olha lá, ó. Na esperança de achar os Estados Unidos. Ou os Astecas. Melhor é isso. Então você já vai... Pode vir aqui. Também seria bom a gente encontrar Galápagos, né? Quanto que é pra eu comprar um colono? 585. Acho que eu vou comprar um colono aqui. E esse outro colono eu vou mandar pra América Central ou do Sul. Vamos ver como é que vai ser. Porque com certeza vai ter um espacinho ali pra eu fazer uma cidade nova. Ah, mas vamos ter que esperar, né? Pra ver isso aí. Tô doido pra ver o mundo. Inteiro. Mas só com satélites isso vai demorar. Vai demorar, vai demorar. É, parece que o... Peraí, você tava onde? Eu acho que eu te fiz aqui embaixo. Hum. Fazer uma cidade ou não fazer uma cidade? Eis a questão. Bora fazer uma cidade. Bora fazer uma cidade. A gente tem bastante carinha desses. Bora mandar uns carinhas aqui pra melhorar esses desertos pra gente. Você não tá fazendo muita coisa. Eu poderia sentar aqui pra arrancar essa floresta e dar bônus de produção. Posso mandar você pra... Pra cima, talvez? Não, fica aqui. Bora deixar você dormindo. Eu sei que eu tenho bastante... É... Bastante trabalhadores, né? Tem que lembrar disso depois. Catherine. Catherine. Catherine vai comprar um monumento. Essas coisas são bem baratinhas, né? É... Habitação tá de boa. A gente podia começar... Sérios? O apelo aqui é charmoso? Uai, era de tirar o fôlego agora? Será que porque eu fiz a cidade... Deve ter tirado a floresta aqui? Alguma coisa assim, né? Sacanagem. E aí? Campos mais dois. Centro comercial mais dois. Eu vou de complexo de entretenimento. Boa! Batedor ganhou experiência extra. Pontinha da África ali. Aqui pra baixo é a Etiópia, certo? Ah, ele... Ah, fala sério. Ele pegou uma ruína e só ganhou experiência. Tem duas ruínas aqui pra baixo, o que é muito bom, né? Opa, tem uma galé aqui pra explorar essa área que aquela caravela... Falhou. Pelo jeito, o Congo não tá no jogo. Porque se ele tivesse, ele estaria por aqui. Seus mares estão desprotegidos. Fáceis de invadir. Sim, eu sei. Eu tô com pouco exército. Mas isso é... Crap. Ah, eu devia ter... Merda. Devia ter ganhado a promoção. Tá em Cívica. Bora de... Bora ver o que dá pra trocar aqui. Ah, não. Na verdade, não dá pra trocar nada, não. Eu tenho aqui e continuar direitinho. Caramba, tem mais ilhas pra cá. Muito bem. Podemos fazer aqui os... Os Outbacks. Posso arrancar aquilo ali também. Vamos arrancar isso aqui primeiro. Apesar de que toda a minha produção tá vindo ali, né? Ótimo. Esse comerciante a gente vai mandar pra Catherine. Você pode explorar. Finalmente! Olá, Brasil! É bom conhecer você. Vamos conhecer sua hospitalidade. Buenos Aires. Você destruiu Buenos Aires igual a outra vez. Esse patedouro aqui a gente pode promover ele. Não, na verdade, já foi... Ok, Brasil. 2 mil de exército. Meu Deus. Bora enviar a delegação. Bora fazer um acordo aí de... Laranja. Que... É... Irônico o Brasil não ter laranja. Vamos de açúcar. Sério? Te dou 100 de ouro. Não, te dou 10 de ouro. Te dou 50 de ouro. Tá, 30 eu aceito. 31 de ouro por turno. É só que você tá dando imediatamente. É sério que eu não consigo... Desembarcar. E olá, Estados Unidos. Agora vamos conhecer a hospitalidade. Vamos enviar a delegação. Bora fazer acordo. Eu quero... Tabaco. E... 18 de ouro por turno. Eu tô tendo bastante ouro. Vai. Também. Tá. Cobber Perry. Sempre aquela cidade muito top, né? Bora... Deixa eu ver... Como é que tá o grande profeta lá. Grande profeta não. Grande cientista. O Albert Einstein. Tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo bem nele. Ah, falar nisso, outra coisa que eu já devia ficar de olho. São duas maravilhas. A primeira é... Economia. Big Bang. Quatro tex. Ok, bora clicar. E a segunda é a torre Eiffel em aço. Que é 12 tex. Ok, então vamos de economia e depois bora pra aço. Porque o Big Bang vai dobrar meu ouro. E a torre Eiffel vai aumentar o apelo de todos os tiles do meu... Império inteiro em mais dois. Então isso vai ser muito bom pra todos os meus campos, todos os meus... É... Centro comerciais, distrito de teatro... É... No caso, o único local sagrado. E tem mais algum? Acho que não, né? Só esses. Mas de qualquer forma. Muita coisa boa. Olha, por incrível que pareça, Cobra Paddy ainda não atingiu, não alcançou Melbourne... Não passou, né? Melbourne e Ravenstall. Mas tá quase. É... Também tem a questão de que eu tirei todas as fotos comerciais daqui, né? Aff, bárbaros saquearam. Zero grão de biblioteca. Vamos desembarcar? Não, vamos explorar aqui pra baixo. É, tá. Você vai pra... Onde tem mais comida e produção. Você vai arrancar isso aqui. Apesar de que, como eu disse, né? Se eu arrancar isso aqui, não vai fazer uma mina em cima. Agora arranca, aumenta a produção e depois constrói uma mina que dá praticamente na mesma. Tá, se Buenos Aires tá ali, as Ilhas Galápagos devem estar... Uau! Aqui, ó. Ó, mais Brasil do lado de lá. Será que dá pra gente desembarcar aqui? Mais uma ruína. Olha, caravela brasileira. Falar em ruína? Peraí, peraí, peraí. Cara, você tá vivo, velho. Ok, Melbourne. É... Vamos ver lá quantos pontos a gente avançou. Alguns. Quero continuar avançando. Vou colocar dois aí na fila já, que já dá sucesso. Cara, todo mundo me odeia. Eu não sei por que que esse povo me odeia. Governos diferentes. Qual é o seu governo? Teocracia. Teocracia? Ah, eu não liberei Teocracia ainda, né? Ah, vou liberar em breve. Que bom. Faltam dois turnos pra gente liberar Teocracia. Ah, e era pra eu ter comprado também um... Um colono aqui, né? Pra mandar pra Madagascar. Essa cidade aqui vai ser uma boa cidade. Vai ter especiaria. Vai ter muito tile com apelo relativamente alto. Vai ter pedra. Ai, ai, ai. Merda. Opa, sobreviveu, velho. Espera aí, tirei o chapéu pra ele agora. É, só que não vai adiantar muita coisa, né? Eu posso mover pra cá e depois promover, certo? No caso, eu prefiro mover pra cá e depois promover. Eu acho que ele vai morrer mesmo assim, né? Mas... Você vai descobrir ali Cabo Verde. Cabo Verde fica aqui no sul da África, né? Eu acho que é. É... Outback pra nozes. Trava ali, por favor. Você vai descobrir Galápagos. Você vai pisar aqui e vai explorar o mundo. Novo mundo. Olá, La Venta. Segunda cidade-estado que eu encontro. Tem 12 cidades-estados, eu acho. Tá, vou continuar no castelo. Governo que seja espaço de coisa. Inclusive, no próximo turno a gente termina castelos. É... Você vai... Pode explorar... Ali pra cima. Finalmente você... Está chegando. Quero ver, né? Se vai ser uma boa mesmo fazer uma cidade aqui. Já perdeu o ferro, mas aí tem bastante peixe. Não sei o que tem de cá. Tomara que tenha alguma coisa boa. Fizeram Alhambra. Eu acho muito estranho falar Alhambra. Velho, olha o tanto de apóstolo. Falar nisso, como é que está a vitória religiosa aqui? É, já era meu scoutzinho bonitinho. Tá, você explora o mundo. Você também, mas você sobe pra cá primeiro. Boa, velho. Gostei. Olha o tanto de peixe. Passa o turno. Deixa eu pegar aqui... Uai... É sério que eu liberei monarquia antes de pegar... Ah não, ele já está em Teocracia. Tá certo. Tá. Habitação. Alhambra. Vamos pegar você pra explorar. Velho, o cara fez Salvador. No canal do Panamá. No canal do Panamá. Ô Brasil, eu queria muito... É... Pegar a fronteira aberta. Obrigado. Engraçado. O mod agora atualizou de novo. Hum... Deve ter atualizado o mod. Porque antes não estava. Lembra que eu clicava aqui e aparecia na tela cheia e tudo mais. Que bom que... Que eles consertaram. Eu até tirei o mod do modpack. Achando que... Que estava com problema. Que estava dando... Problema de compatibilidade. Cara, essa África chega lá embaixo, hein? Tá. A gente tem produção de maravilhas. Não estou interessado no momento nem isso aqui. Eu estou interessado em tirar a produção de colonos. Vamos colocar a centro comercial para cima. Na verdade, não. Disfarça. Eu quero mudar para a monarquia. Velho. Três. Eu vou perder um amarelinho. E eu vou perder um de serviço em cada... Tá, vai. Vamos pegar um de manutenção reduzida. Um de serviço para unidades, para cidades. E dobrar a experiência. Isso aqui é só um paliativo enquanto a gente não pega a teocracia. É... Terminado direito divino. Bora para a igreja reformada. E... E... Era para eu pegar alguma coisa do castelo, não. Tipo, alguma tecnologia para pesquisar. Ok. Catherine está demorando um pouco a crescer, mas é normal. Cara, olha o tanto de rancho. Ai, ai. Parece o interior aqui de Goiás. Quando você vai andando. Só que no caso aqui não é rancho de pecuária, né. Rancho de... É no caso fazenda. Mas você vai andando assim as estradas. Bairro só vê fazenda, 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 fazenda. Altas plantações. É... Complexo de Treinamento está sendo produzido aí. Vamos ver aí meu... Albert Einstein. A gente está disparando na frente. Mas... Alguém poderia gastar 2.200 de fé e pegar o Albert Einstein. E eu ficaria extremamente puto com a pessoa. Declararia guerra. Mentira. Vamos lá. Mais uma cidade. Beleza. Newcastle. Pega você. Trava essas duas. Inclusive, a última cidade eu não travei. É... Tá, mas eu quero aqui primeiro. Com certeza. Mais que aqui dê mais produção. Prefiro mil vezes mais... Mais... Mais comida. Faça... Mais um momento. Eu acho que a gente precisa acelerar o nosso jogo cultural aí. E você pode explorar... Sozinho aí a... A costa africana. Bom, galera. Eu vou encerrando esse episódio por aqui. Porque daqui um pouquinho tem live de Oxygen Ore Included. Para mim, né? Hoje, do dia que eu estou gravando. Ah... Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados para mais... Civilization 6 aqui no canal. Até a próxima e... Falou! Tchau! 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 Tchau!